Dia 20 de agosto temos um encontro especial, Festa de São Maximiliano Colbi na Milícia da Imaculada. Venha se juntar a nós para homenagear o Santo Padroeiro das Famílias e conhecer mais sobre sua vida e missão. Será uma festa repleta de devoção, alegria e partilha. Não perca essa oportunidade de fortalecer sua fé e se conectar com a espiritualidade de São Maximiliano Colbi. Dia 20 de agosto, a partir das 8 da manhã, aqui, na sede da Milícia da Imaculada. Estrada do Morro Grande, número 870, no bairro dos Fincos, no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Agende a sua caravana, 0 operadora 11 4397 6500 ou pelo nosso site miliciadaimaculada.org.br. Esperamos por você! Legenda Adriana Zanotto